A próxima é de Janaína Ribeiro. A pergunta é a seguinte. Sabendo que praticamente todas as crianças hoje em dia têm contato com as tecnologias, internet, redes sociais, mídias digitais, quais são... desculpa, ela pergunta. As novas tecnologias atrapalham ou estimulam o momento da alfabetização? Bom, há algo de investigação sobre isso, não é ainda muita. Eu participo escrevendo um artigo em um livro que não sei se está traduzido ao português. Não, não. Em um livro publicado por a Editorial Océano, em México, que tem que ver com as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, em escola, onde há artículos de muito diferentes autores. Uma das autoras é Marina Krizkautki, que tem que estudar questões vinculadas com o uso da computadora no período da alfabetização inicial. Eu acho que está claro por diferentes estudos, tanto por diferentes estudos rigurosos, como por análisis de la experiência escolar cotidiana que muitos de nós temos com a leitura e a escritura em as novas tecnologias que de nenhuma maneira atrapalha, mas tudo o contrário, que pode ser extraordinariamente beneficiosa para o aprendizagem sem ser uma panacea absoluta. Não é que resuelva todos os problemas, mas presenta ventajas indudables. Por exemplo, a de ter o teclado à disposição dos chicos, que enseguida vou pedir a Regina que conte algo que ela presenció em relação com isto. o acesso que brinda informações de diferentes tipos, o qual plantea um problema didáctico, que é como ajudar os chicos a construir criterios para definir que de esa massa de informação que você pode encontrar na internet pode ser realmente útil e confiável para o trabalho que você está fazendo. Enfim, se me cruzou outra coisa, mas me deixei com contar o teu conto. Então, eu estava contando para a Adélia ontem que na pesquisa que eu fiz com 60 crianças de 6 anos para o meu doutorado, eu estava... Uma das tarefas eu levava um teclado de computador e pedia para eles encontrarem as letras do próprio nome no teclado. Só que o computador estava... Não tinha computador, só o teclado. Não tinha monitor, não tinha nada, era só o teclado. E eu comecei a me surpreender porque eu fiz essa pesquisa em escolas situadas em regiões muito vulneráveis, com a familiaridade das crianças com o teclado. Então, teve um menino chamado Vitor Hugo que ele foi falando e apontando as letras. V, I, C, T, O, R, espaço, H, U, G, O. Então, mesmo numa situação onde ele não estava escrevendo, mas ele deu o espaço que mostra que ele é um usuário. E uma outra menina que também foi escrever Giovana e se equivocou numa letra e apertou lá o backspace. Não, 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 não é essa, backspace. E o resultado é que mais de 70% das crianças de escolas de meio muito vulneráveis, elas tinham computadores em casa. não necessariamente com internet, a maioria sem internet, mas elas tinham uma familiaridade grande. Pode-se dizer que as crianças hoje estão aprendendo as letras e os nomes das letras e as letras do próprio nome no teclado mesmo, no computador. Por outra parte, tenho um minuto para dizer algo. Há como uma disputa clásica que creo que começou com a televisão e o predominio da imagem antes dos meios tecnológicos actuales, onde se planteava como uma competência entre uns meios de comunicação e a leitura, por exemplo. E, em realidade, há estudos em relação com a televisão que mostram que isso não é assim, que, por outro, em alguns casos, a televisão brinda acesso a obras da literatura universal, por exemplo, e que os chicos chegam a ler algumas obras que nunca se les hubiera ocorrido ler se não tiverem visto, por exemplo, uma versão contemporânea de Romeo e Julieta e de aí hubieran visto, bueno, e isto de onde saiu, e buscado ao autor original. E, no caso da computadora e da internet, a língua escrita se tornou em um objeto de uso cotidiano e permanente quase em todos os lugares onde você vai, pelo menos em as sociedades urbanas. Quando eu era jovem, há muito tempo, era uma especialidade aprender a escrever a máquina, era algo que faziam as mecanógrafas e algumas pessoas que nós precisávamos porque tínhamos a loucura da escritura. Mas agora não se pode não escrever em computadora. A enorme maioria dos ofícios e das necessidades da vida cotidiana, sem falar dos celulares. E, bueno, minha filha me ensina a mim muitas coisas que eu não sei. Delio, me lembrei de uma história que você contou de uma menina de cinco anos vendo a máquina de escrever. Ah, sim. Isso foi terrível. Que lhe conto. Conta. Não era uma menina. Isso é algo que passou no jardim de infantes, na escola infantil, de uma escola muito boa onde eu trabalhava há muitos anos e onde eu sigo trabalhando ainda. Em momento em que na escola começaram a reemplazar as máquinas de escrever por as computadoras, eu não me lembro, era em 1990 ou algo assim. Aí eu consegui, por fim, algo por que eu estava luchando há anos, que era que houvesse máquinas de escrever em salas de educação infantil, especialmente as de cinco anos. E eu estava luchando por isso desde há tempo, porque nas primeiras investigações em Venezuela, já lhes disse, em 1981, 82, 83, nós havíamos levado a as salas de classe de primeira série em barrios muito marginais, em os cerros de Caracas, máquinas de escrever, dois ou três por aula, e para os chicos isso havia sido um atractivo em relação com desenvolver a escritura muito, muito forte. O assunto é que quando consegui que na escola onde eu trabalhava em Buenos Aires chegassem as máquinas de escrever que a administração da escola desechava, registramos o seguinte diálogo. Havia dois chicos que trataram de começar a escrever e um lhe disse ao outro, mas não se ve o que estamos escrevendo. Mirava assim como que em algum lugar tinha que haver algo. Onde está? Onde pode mirar? Então a maestra lhe disse aí no papel. Os chicos miraram com cara extrañada, depois seguiu assim. Estavam escrevendo e um lhe pergunta ao outro e onde está a tecla de borrar? E miram, miram, não existe. E então ao final lhe disse ao outro me parece que isto é somente um teclado. Havia conseguido que entrara a máquina de escrever quando os chicos já la estavam mirando desde a perspectiva da computadora. São questões que suelen suceder nas escolas. lhe disse lhe disse lhe disse lhe disse